Olá, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que aqui no link da descrição tem um link para você que quer conhecer o e-book secreto de simpatias. São mais de 30 simpatias ultra-secretas que trazem resultados e prosperidade para a sua vida, além de você ganhar mais alguns bônus. Clica aí na descrição para você conhecer o site e saber o preço. Olá, bom dia, bom dia, bom dia Brasil, bom dia meus queridos, minhas queridas. Passando para desejar para vocês um dia abençoado, um final de semana cheio de amor. Ô, Félia, minha querida, ô, Félia, bom dia, Ricardo, meu querido, tudo bem contigo, Ricardo? Bom dia, povo de Deus, bom dia, Jaque, querida, Jaque, paiva, tudo bem? Bom dia, e Nanjara, tudo bem? Ô, Roberta, tudo bem? É isso mesmo, Nanjara, é isso mesmo? Bom dia, bom dia, povo de Deus, sou o Carlinhos Vidente, bom dia, Joana? Ô, Joana, tudo bem contigo, menina? Que Deus te abençoe. Alice, família de Deus, bom dia, bom dia. Ofélia, minha querida, bom dia. Gordo, meu querido, tudo bem contigo, menino? Bom dia. Passando para avisar vocês que hoje eu estou aqui em Maringá. Tá? Luva, luva o quê, meu Deus do céu? Lu, 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 lu. É isso mesmo que eu vi? Pera aí, deixa eu repetir isso para falar com ela, mandar um... Luva oficial, ô, luva oficial, tudo bem? Bom dia, bom dia, povo de Deus, bom dia, família, bom dia, luva oficial, bom dia. Que Deus abençoe você, viu? Ô, meu Deus do céu, bom dia, família, bom dia, família, sou o Carlinhos Vidente, bom dia. Passando para desear para vocês um dia abençoado, um dia cheio de amor, um dia cheio de alegria. pra você que, aonde você estiver em qualquer lugar do Brasil, eu sou Carlos Vidente, pode fazer uma pergunta que vocês quiserem que eu respondo, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, atenção passando pra avisar vocês que hoje eu tenho 30 vagas, tá vou atender até as 17 e 30, 5 e meia da tarde, você pode estar fazendo sua consulta, minha consulta hoje sempre foi, será uma cesta básica você pode ligar em qualquer atacadão aqui de Londrina ou de Maringá e eu vou estar te atendendo o telefone de contato é 11 933 831962 11 933 831962 ou em qualquer das minhas páginas, tem todos meus telefones, muito cuidado, que assim que termina a minha conversa com vocês aqui tem sempre alguém chamando vocês em box, chamando vocês no privado, não é Carlos Vidente, eu não falo por mensagem, só falo por videochamada eu te vendo, você me vendo e você não precisa abrir a boca eu vou contar toda a sua história da vida amorosa, financeira, profissional, negócio por que que seus negócios não andam por que que você lá vem capengando a vida inteira tem quantas pessoas que é comerciante aqui ó, tá pensando em fechar seu comércio, pessoas que já não tem mais vontade de trabalhar, pessoas que sentam na beira da cama, olha pro lado da pôr não vê meio de tentar salvar seus problemas porque na verdade tá atolado até o pescoço com contas, enfim às vezes é um problema espiritual e você não sabe eu sou o Carlos Vidente, passando pra avisar vocês de qualquer lugar do Brasil aonde você estiver, eu vou contar uma história pra vocês rapidinho ó, há uns 5, 6 meses atrás um amigo lá de lá do estado de Santa Catarina me ligou, Carlinho eu tenho um amigo aqui que ele é mata-méxico, mata-douro e o homem é uma pessoa muito bem de vida tá, mas infelizmente já fez todo tipo de exames e nada acontece com os exames dele nada, nada, todos os exames não aparece nada no exame dele e eu falei pra ele, eu pego pra ele me ligar que eu vou atender ele esse homem já gastou tudo que tem direito e tem os melhores médicos e nada não foi descoberto dentro dos exames aí eu falei, pelo que ele comentou eu falei pra ele, eu vejo isso e isso e mandei o homem me ligar pra mim o homem ligou falei pra ele, ó, você vai me comprar pra mim 35 cestas básicas e vai doar pras pessoas que mais precisa o homem é dono de carretas tá, dono de carretas um dos maiores marcadores de Santa Catarina tá, e já não tava conseguindo nem trabalhar mais porque fazia o exame mas não dava nada sofrendo demais da conta mas não dava nada e eu fui comentar o seu problema é um problema espiritual e contei a história dei nome e sobrenome da situação pra ele sem ele abrir a boca porque essas pessoas muito ricas eles acham que eles podem tudo eles acham que o dinheiro é maior porque tudo então é que eles podem tudo e não é verdade e não é verdade e aí eu contei pra ele a história eu vou pensar tá bom dias depois um amigo dele ligou pra mim o cara que me conhece lá o cara e meu amigo resolveu pra mim ele falou que ia pensar ele tá pensando primeiro, mas pela morte chegar pra pensar quando foi no dia de ontem eu estava em Água Boa aqui pertinho de Maringá de onde eu tô agora eu tô em Maringá passei a noite aqui tá, então vai escutando aí esse amigo meu ligou pra mim Carlinho, ó lembra o homem do matador? lembro fez tudo o que você pensar refez várias vezes os exames que tinha que fazer três vezes cada tipo de exame que é exigido do corpo do ser humano então é check-up fiz uns três check-ups dos mais caros para os mais baratos nada aconteceu e não encontrou nada no corpo dele e eu falava pra ele é, mas eu não sei se eu acredito não sei o que isso um amigo falou pra mim pois é, quando foi ontem eu estou aqui em Maringá eu estava lá em Água Boa aí ele me ligou pra mim Carlinho, ó lembra o homem do matador que achou muito caro comprar as 35 cestas e mandar pra você? eu falei lembro o que aconteceu? é, eu tô te avisando que ele acabou de falecer então a gente não é nada nesse planeta sabe ele achou 35 cestas cara pra ele poder cuidar dele espiritualmente ele perdeu mais que as 35 cestas porque ele foi embora ficou os caminhões as carretas dele ficou tudo por aí o seu matador a sua família uma pessoa jovem que tinha tudo pra poder pra frente pra brilhar e na época eu dei pra ele há cinco meses atrás nome, sobrenome detalhes pra ele entender e cuidar ele achou melhor não segurar as 35 cestas e levar com ele a vida entendeu? porque tem gente não precisa que eu falo com vocês na vida da gente nós não somos ninguém né? Falcão, meu querido tudo bem contigo? bom dia bom dia família bom dia povo de Deus bom dia bom dia meu povo bom dia família eu sou o Carlinhos Vidente passando pra avisar ah, deixa eu mandar um recado aqui ao vivo atenção ei vou mandar um recado pra você luva de pedreiro ao vivo acabou de aparecer aqui luva de pedreiro escuta o que eu estou dizendo pra você você sabe que Deus trabalhou a sua vida até muito mais do que você esperava não vou dizer que você não era merecedor que você é merecedor sim todos nós brasileiros todos nós ser filhos de Deus seja rico ou pobre batalhadores pessoas que vêm do nada igual você temos o direito de poder ser feliz e conseguir alguma coisa na vida quando Deus abre as portas pra gente tem muita gente que não consegue nadar na vida porque não são merecedores as vezes não faz por onde e a simplicidade sua e eu acredito e a tristeza e o que você vê passou na sua vida na sua família então Deus abriu porta pra te mostrar um caminho aonde você vai brilhar muito porém eu vejo uma decepção tão gigante pra você nos próximos dias eu vou dar pra você até o final do ano maracabengo eu tô falando atenção luba de pedreiro carlinho vidente tá falando contigo eu vejo uma decepção tão gigante pra você escuta o que eu tô dizendo pra você se você não tomar cuidado se você não erguer a cabeça não colocar a sua cabeça no travesseiro trabalhar com mais inteligência você vai voltar do zero pro zero então luba de pedreiro eu desejo que você cresça eu desejo que você prospere porque eu vim do nada também eu não sou rico mas eu tenho um nome gigante no mundo e eu sustento mais de 19 mil pessoas no Brasil levando comida ajudando as pessoas que mais precisam hoje sábado tem muita cidade recebendo pães amanhã domingo tem muita cidade do Brasil recebendo pães norte, nordeste Minas Gerais Mato Grosso enfim Paraná recebendo comida desse homem que um dia passou fome e perdi cinco irmãos passando fome então eu te dando um conselho luba de pedreiro se você não trabalhar não trabalhar com um sapatinho o sapatinho tem que ser assim um pé na frente outro atrás se você não pisar em salto falso só que você está pisando em falso falso eu vou explicar para você entender você vai ver pessoas ao seu redor pessoas suas escuta eu falo sua eu não estou falando parente o prígio vai ser tão gigante que quando você acordar até seu calcanhar vai ficar difícil sem contar que você deve perder suas publicidades todas as suas publicidades se você não abrir não pôr seu bigode de molho logo logo você perde até as pessoas que apostam em você financeiramente escuta o que eu estou dizendo para você luba a mídia ela é espetacular na nossa vida eu não sei o que eu sou na vida se eu não tivesse a mídia tá porque o que vem de Deus Deus dá de volta é que eu faço isso então presta atenção a mídia ela ajuda demais da conta mas a mídia também no espaço de segunda ela derruba a pessoa então preste atenção no que eu estou dizendo para você se você não tomar cuidado você vai voltar do zero no zero de novo escuta você vai começar a vender o que você tem para poder sobreviver porque se você não tiver uma boa uma boa para manter os imóveis que você tem as suas moradias se você não tiver um trabalho legal continuar o que você tem no nível que você está hoje qualquer pedacinho de problema que você vai acontecer na sua vida com vacilo seu você já não vai ter dinheiro para bancar os impostos da casa que você tem e outras coisas a mais que você tem aí então preste atenção levante a cabeça preste bem atenção naquilo que fala preste atenção no que você comenta preste atenção aonde você vai e o que você faz e isso serve para você e para o Manuel Gomes escuta o que eu estou dizendo isso serve para você e para o Manuel Gomes a gente pode ser bobo até dizer que chega mas não há ponto de perder o que a gente tem pelo amor de Deus levante a cabeça que você é um menino do bem e você vai prosperar muito vou estar orando por você pela sua namorada porque infelizmente você sabe como é o povo de fofoca eles arrumam problema não tem inventa o que quer e se você não prestar atenção quando você vê se está atolado então preste atenção eu vou estar orando por você e para o Manuel Gomes para essas pessoas para todas as pessoas que estão na página você pode não ter nada hoje mas se você comprar uma bicicleta você passa a ser vigiado você passa a ser enxergado então as pessoas infelizmente nós vivemos assim está entendendo olha lá no sul como ele está lá o pobre ajuda no pobre o pobre ajuda no pobre tá então é assim só passei para desejar para vocês uma tarde um dia abençoado quem quiser falar comigo hoje eu tenho 30 vagas a minha consulta é uma cesta básica para dar para quem precisa você pode estar ligando nesse número no 11-933-83-1962 11-933-83-1962 11-933-83-1962 eu vou comentar toda a sua vida ah deixa eu contar um negócio olha aí previsão nova atenção essa aqui é nova viu ei 15 jogadores do alto escalão olha aqui ó explodindo 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 essa é nova 15 nem eu fiz o vídeo ainda saindo aqui agora 15 jogadores do Brasil tá e de fora atenção 15 jogadores famosos nesse meio lá você vai encontrar um 5 que não é famoso e 10 do alto escalão dos melhores que tem no Brasil e no mundo nós estamos falando do jogador brasileiro 15 eu posso garantir para vocês que pelo menos 7 ou 8 deles tá no Brasil então se é 15 tem 8 ou 7 fora dos mais alto escalão atenção dona FIFA atenção FIFA eu sou o único que tem falado isso desse jogo de azar que tem aí que a FIFA tá aceitando que os brasileiros tão aceitando não pode pôr cassino mas tá aceitando então presta atenção 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 FIFA marca bem o que eu tô falando com vocês eu disse 15 jogadores brasileiros tô falando brasileiro não tô falando de fora não tem mais mas por enquanto é os brasileiros 15 6 a 7 deles podendo chegar a 8 está no Brasil famosíssimo e de 7 a 8 lá fora do Brasil os famosos famosos ah tira o Neymar diz que ele não tá nessa não tá bom porque tudo que vai falar de famoso vai falar de Neymar e também não pode jogar tudo na escola do coitado então presta atenção são jogadores de seleção a maioria dos 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 que eu tô falando 7 de 7 a 8 estão fora e o restante no Brasil nos próximos dias vocês vão ver uma investigação tão fodida que vai surgir aí que vocês vão ver a quantidade de jogador brasileiro envolvido nesse esquema da Tebis Tebis não sei da porra lá de tomadinha do povo que tá tudo enquanto é programa de televisão escuta só nos programas de televisão tá tudo enquanto é lugar aí você ó lá eles perguntam qual jogador que vai terminar o jogo aí você aposta de monte qual jogador que vai fazer o gol você aposta de monte qual jogador que vai ser expulso você paga pra poder se você acertar tá o goleiro vai fazer não sei o que então funciona dessa forma vamos supor que você colocou não vou que não tem nada a ver com ele não vou citar nomes não vou citar nomes pronto o melhor jogador do Flamengo o melhor jogador do São Paulo o melhor jogador do Curitius o melhor jogador do Palmeiras você vai apostar que ele vai fazer o gol porque ele tá ali pra isso tá aí todo mundo vai apostar dinheiro ali dinheiro ali depois vai no computador vê tudo aquilo ele vai no computador copia tudo aquilo que tá no computador pra ver quem qual jogador mais votado que vai fazer não sei o que aí de repente o jogador que você apostou que ia fazer o gol ele já arruma um meio pra ser expulso pra ele cai várias vezes uma hora bate a cabeça que tá zunzo outra hora não faz o gol tá de frente com o gol não faz o gol então presta atenção gente a maioria do jogo no Brasil tá virando uma vergonha e você que joga dinheiro fora com esse pessoal e quem tá ganhando é os donos de televisão os que tão ganhando é os apresentadores que já fizeram esquema pra poder você poder apoiar naquele negócio que eles fazem lá com o seu nome isso tudo é uma ladruagem que tem no Brasil isso é pior do que o cassino se o governo brasileiro ou em qualquer outro país começar a colocar nas maquininhas de cassino um lucro pro dinheiro que não tem como falsificar aquele lucro o brasileiro e levar o dinheiro pras escolas pros professores pra polícia militar civil enfim pros médicos nós vamos ter um país mais lindo maravilhoso do que se encher o rabo dessas empresas que tá na televisão deve-se não ser das contas não ser das contas é gol tudo mentira gente a maioria disso aí é mentira e vocês vão jogar o dinheiro de vocês tem gente que já perdeu até o fundo da cueca que estranha e vai vai ganhar uma coisinha ali uma coisinha aqui eles tem que pôr alguém ganhando uma coisinha mas é só os furreca é só os furreca então não entra que vocês vão entrar em frio então eu quero explicar pra vocês nos próximos dias vocês vão ver a quantidade de jogador brasileiro indiciados comprovadamente envolvido com esse negócio que não são poucos primeiras vão pegar os 5 e 7 dos grandão dos grandão mesmo o Paquetá é um deles que vocês já sabem disso Paquetá já é um deles e outros mais vocês vão ver a quantidade de jogador que eu vou contar pra vocês pra funcionar o Paquetá é amigo de quem? de outro jogador famoso não é? ó tá dando dinheiro isso e isso e isso aqui ó eu ganhei dinheiro com isso ele conta pro jogador aquele jogador já cresce o zóio opa peraí gente o negócio é maior do que vocês imaginam eu não tô inventando não ó é que quando eu falo a pessoa escuta pra um lado e fala depois acontece tá vocês lembram que eu falei da política brasileira vocês lembram que eu fui xingar de sem vergonha vagabundo pilantra cachorro safado petista eu não sou nada disso eu só faço previsão tá e do jeito que eu falei ó o povo vai ganhar com a margem de voto 10 tamanzinhos eu ainda falei isso tá entendendo? e então eu não sou eu não sou nem bem nem político de um lado nada disso eu só faço previsão e ninguém quer acreditar então é isso quando eu falei lá do sul no mês de outubro novembro e dezembro outubro, novembro e dezembro foi o cara que falei ó eu vejo tempestade gigante matando muita gente em Santa Catarina Paraná parte do Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul olha como é que tá acontecendo lá hoje o pessoal tudo enquanto é jornal mostra pra todo lugar Carlinhos Vidente comentou isso meu nome esses dias saiu lá na Inglaterra no jornal não sei das contas que eu nunca nunca estive lá tá lá meu nome estampado Vidente fala isso e isso então quer dizer são coisas que eu quero explicar pra vocês eu tenho erros eu tenho erros é que nem hoje ó eu eu sou corintiano meu Deus do céu mas eu tenho que falar pra vocês atenção flamenguista nós somos rubro-negro mas infelizmente vai dar São Paulo é vai dar São Paulo é um joguinho talvez no máximo de 2 a 1 é vai dar São Paulo viu ô meu Deus do céu ô jovem mineiro fecha essa boca mineiro de Minas Gerais beijo pra vocês deixei trabalhar quem quiser fazer uma consulta comigo o telefone é 11 933 83 962 11 933 83 962 tá e assim por diante aqui é Carlinhos Vidente viu gente você de qualquer lugar onde você estiver nesse momento Valentim ô Valentim tudo bem contigo Gisele Carini ô Gisele Carina tudo bem contigo menina um beijo no seu coração pensa numa mulher bonita isso é cara que saiu o trem isso gasta mais com o cabelo com a pele do que com tudo ah santo Jesus o cara pra ser o parceiro da mulher dele tem que ter um cartão de crédito daquele daquele e outra coisa pensa numa mulher que tem um futuro gigante que Deus te abençoe viu Valentim que Deus dê muitos anos de vida pra você viu Gisele Carina Carini tudo bem que Deus te abençoe que Deus te proteja onde você estiver que você continue crescendo que você é uma grande pessoa e que Deus vai te abençoar viu é os votos de Carlinhos Vidente fiquem com Deus que Deus abençoe e segue o Carlinhos aí tá ótimo obrigado e aí e aí Vamos lá.